Fala, QR. Guilherme Machado por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de estar aqui no YouTube. Hoje, eu vou falar com você sobre as oportunidades nesses momentos desafiadores que o mercado imobiliário proporciona e está proporcionando. Então, roda a vinheta, está no ar mais um vídeo do Instituto Quebra-Zegas. Eu sou o Guilherme Machado, sou o CEO do Instituto QR, a Escola de Educação para o Mercado Imobiliário 4.0. E o vídeo de hoje tem como objetivo te direcionar para essas oportunidades que nós estamos aqui no Instituto já mapeando, já estamos colocando em prática para os nossos mentorados e mentoradas da Conexão QR e que eu resolvi compartilhar com você. É importante dizer que esse vídeo não tem nenhum apelo político. Aqui não tem ninguém de esquerda, ninguém de direita. Esse é um vídeo de educação, de direção, que é o papel, que é o conceito, que é o propósito do Instituto QR. Afinal de contas, nós somos gente que ajuda a gente. Outra informação importante é o nosso respeito por você, que porventura esteja com algum familiar hospitalizado, que tenha perdido algum ente querido. nosso sentimento a você, sinta-se acolhido, sinta-se acolhida por mim e por todo o time do Instituto QR. Mas vamos continuar, a vida continua, então quero aqui poder deixar essa sua jornada um pouco mais amena. Então, esse é o nosso carinho para você. Primeira coisa que você, profissional, precisa colocar aí como uma oportunidade, primeira oportunidade é que está no momento de você colocar em dia aquilo que não está em dia. Não tem aquele monte de coisa que você fala, ah, não tenho tempo para fazer, estou na correria danada. Agora você tem um pouco mais de tempo para fazer isso. Então, organiza os seus clientes, organiza. Eu já falei aqui em outros vídeos e disse o seguinte, o que não está lançado no seu CRM, anota aí, o que não está lançado no seu CRM não existe. Sabe por quê? Porque está aqui, e você vai esquecer. Você, como eu, é impactado, é impactada por muitas informações. E de alguma forma, você vai priorizar aquilo que está mais emergencial. É o que eu falo que a grama que está pegando fogo. Então, você precisa colocar no CRM, cara. Ah, mas eu não gosto, mas não sei o quê. Pô, a gente fala tanto de tecnologia, tanto que a tecnologia está aí para nos ajudar, e ainda tem profissionais resistentes a utilizar ferramentas de gestão para colaborar com você. Cara, isso é patético. Isso é patético, tá? Então, não tem o que gostar. Você tem de pensar sempre que o teu papel, as ferramentas que você vai utilizar, aquilo que você faz, não é para você. Não é pensando em você. É pensando em quem você vai impactar. É no seu cliente. Pode não ser importante para você, mas tenha certeza que é importante para essa pessoa que lhe deu a oportunidade e te entregou o ativo mais precioso dela, que é a atenção. Então, vou compartilhar minha tela com você aqui, para ficar mais fácil e didático. Até a minha própria fala. Presta atenção. Então, vamos lá. A primeira oportunidade é o que não está lançado no CRM não existe. Já falei os motivos para isso. Segunda oportunidade. O que é importante você fazer, que a gente orienta muito aqui nas empresas, a gente tem um projeto chamado Conexão QR, a gente orienta essas empresas a isso. Antes de você, muitas vezes, nesse momento que você está planejando, porque o certo era você ter atendido o cliente e ter lançado, atendido o cliente e ter lançado. Cara, na hora, lançar a informação no CRM, depois de um tempo, você vai esquecer as coisas mais importantes, que são os detalhes. O CRM hoje tem formato de aplicativo. Enfim, cara, CRM para mim é base de qualquer profissional 4.0. Mas vamos lá, vamos botar que você não fez isso. O que você vai fazer agora? Segunda oportunidade é fazer gestão dos clientes. E aí, você pode fazer aqui, vou te dar uma dica. Quente, morno e frio. Quem são os clientes quentes? Clientes quentes são aqueles que precisam, de fato, comprar ou alugar o imóvel agora. Venderam um apartamento, tá? Então, mudaram de cidade, precisam alugar um apartamento, uma casa, uma sala comercial, uma fazenda. Imóvel, tá? Não importa se você está no mercado primário de lançamento ou no mercado secundário de imóveis prontos, tá? É aquele cliente que falou para você, eu preciso mudar por causa de algum motivo muito específico. Específico. Cuidado com informações generalistas. Esses clientes são os clientes quentes. Então, dor latente. Dor latente é problema específico. É o cliente quente. Morno. É o cliente que falou com você que está vendo o imóvel, tá? Mas está pesquisando, está analisando, está observando. Quero encontrar alguma oportunidade no mercado. Então, esse é o cliente morno. Mas a oportunidade aqui é a oportunidade de compra imediata. Não é aquela oportunidade da, abre aspas, galinha morta, fecha aspas, não. Esse vai para o free. Aqui é o cliente que está na pesquisa. É o cliente que está na pesquisa. Pesquisa, mas ainda sem saber, bairro, tipologia, se vai ser dois dormitórios, três quartos, se vai ser casa, um apartamento. Ele está na intenção de compra, mas ainda está num momento muito de pesquisa, muito ainda subjetivo. O cliente quente, não. Esse cliente quente, a gente já sabe que é dois dormitórios no bairro X, já uma casa no bairro Y. Já precisa mudar por causa disso. Então, esse cliente mais específico é o cliente quente. O cliente mais subjetivo, que ainda não sabe se vai ser um dois dormitórios, se vai ser um três. Se vai ser o bairro Y, o bairro W. Esse cliente é o cliente morno. Ok? E o cliente frio? Esse cliente frio, cara, aquele cliente que bate, vai assim, estou olhando. Quando tiver uma oportunidade aí, uma oportunidade, abre aspas, galinha morta, você me liga. É importante você categorizar, assim, o cliente. Não é rotular. Você rotula produto. Aqui você vai categorizar o seu cliente. Quente, dor latente, aquela pessoa que já vendeu um imóvel, precisa desocupar, saiu de um imóvel alugado, precisa alugar um outro. Ele já tem na fala dele, ó, eu quero um dois quartos no bairro X. Geralmente, ele vai falar no prédio específico, na região específica. Você vê que ele está muito seguro da informação dele, tá? Você vê um cliente que já está vindo de uma pesquisa passada maior e isso dá muito mais confiança e segurança para ele. Então, esse é o cliente que nós vamos chamar aqui de cliente quente, tá? O cliente morno é o cliente que está em busca do imóvel, mas ainda não sabe se é um dois, se é um três, se é o bairro X ou bairro W. Uma coisa que é bem importante também, geralmente, o cliente quente, ele já sabe até o banco que ele vai financiar, já está até com crédito aprovado. O cliente morno, ele vai dizer para você, meu crédito é fácil de aprovar. Não, eu estou tranquilo, mas quero ver o que o mercado tem, que eu preciso comprar um outro imóvel ou alugar, tá? Esse é o morno. E o frio, de fato, é aquele que vai dizer para você que está olhando. Quando tiver uma oportunidade, uma galinha morta, você me liga, você me chama. Por que é importante você fazer essa divisão agora? Agora. Acabou? No vídeo você faz. Para depois você lançar no seu CRM, caso você não esteja ainda condicionado a fazer isso de forma automática. Porque quando você faz essa categorização, você nivela uma coisa muito importante, pessoal. Deixa eu botar aqui, ó. Tempo. Eu vou botar aqui, ó. Tempo e categoria de cliente. E aqui você tem quente, morno e frio. Vamos lá. O cliente quente, cara, ele vai ter o quê? O cliente quente, ele tem um tempo menor. O cliente morno, ele vai ter um tempo médio. E o cliente frio, ele tem um tempo maior. E aí, qual a vantagem de você fazer isso? O cliente quente, cara, como ele tem um tempo menor, você vai fazer o quê? O seu tempo, para ele, vai ser maior. Aqui é um gráfico. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil para você ainda, ó. Gráfico de tempo de decisão do cliente. Então, o cliente quente vai ter um tempo menor. O cliente morno vai ter um tempo médio. E o cliente frio vai ter um tempo maior. Vou fazer aqui agora para você o gráfico de produtividade do profissional 4.0. Vou pegar o mesmo vetor, tempo, categorização do cliente, quente, morno e frio. E aí, olha que coisa legal. Aqui agora, no gráfico de produtividade do profissional 4.0, agora que muda. Por quê? O cliente quente, para você, ele tem um tempo maior. O cliente morno, ele vai ter com você um tempo menor. E o cliente frio vai ter com você um tempo menor. Então, perceba o seguinte. Quando você faz isso, você vai dar atenção para os três clientes. Porém, você vai fazer gestão da sua produtividade e não trabalho. Trabalha aquilo que você executa diariamente e que você chega em casa no final do dia com aquela sensação de, estou cansado, estou cansada. Nossa, parece que eu não saí do lugar hoje. Não tem? Você não tem acabativa. Você tem muito trabalho, mas você não tem acabativa. O profissional 4.0, ele tem acabativa. Por quê? Porque ele é produtivo na sua gestão de atendimento. Na sua gestão de orientação junto ao seu cliente. E imagem, pessoal, é muito mais fácil de você entender. Então, o cliente quente, você vai dar mais tempo. O cliente morno, você vai dar um tempo médio. E o cliente frio, você vai dar um tempo menor. Por quê? Porque eles estão em momentos diferentes. Não é que você vai virar as costas para esse cliente, não. Lembre-se que lead não é número. Lead é gente. Anota. Lead não é número. Lead é gente. Por você não fazer isso, é que você atende todo mundo no mesmo tempo, da mesma forma. E aí, mata a sua produtividade, desgasta, estresse, pico de ansiedade, e a venda acontece por acaso. Nesse caso aqui, você até vende, você até aluga, mas você não tem controle sobre as suas ações. Porque você não tem mapeado nada. Você precisa mapear. Você precisa se organizar. Você é um educador financeiro. Você é um educador do seu cliente imobiliário. Essa é a diferença entre o profissional 1.0 e o 4.0. E isso não é para ser feito. Ah, vou fazer agora. Agora, não. Aproveita esse momento de lockdown, que você está com uma baita oportunidade de fazer, de fato, a morte do corretor 1.0 e o nascimento do 4.0. Nós, aqui no Instituto, nós acreditamos muito em uma palavra chamada caos. O caos, para muitos, no senso comum, é uma palavra que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de ouvir. Nossa, caos. Ninguém gosta de caos. Nós adoramos o caos. Por quê? Porque o caos é a morte das nossas verdades e o renascimento ou o nascimento de uma nova jornada de aprendizado. Aqui no Instituto QR, a Escola de Educação para o Mercado Imobiliário 4.0, nós temos um desafio, que é o desaprender para aprender algo novo todos os dias. Afinal de contas, não existe novo em cima do velho. Então, essa passa a ser a sua segunda oportunidade. Depois que você fizer isso, você joga no seu CRM. E já está tudo estruturado. É importante você fazer o seu CRM trabalhar para você. Tá bom? Essa seria a sua segunda oportunidade. A terceira oportunidade, nesse momento, para você, profissional. Sabe o que é? Vou botar bem grande aqui para ficar... Pega essa minha letra feia e deixa ela feia mesmo. Bota na sua frente. Até para você ficar todo dia olhando. Caraca, o que é isso? Você vai até olhar de perto assim. Ah, tá. Entendi. Estudar. 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 O momento não é de férias. O momento não é para você ficar na cama deitado como se nada estivesse acontecendo. O momento não é para você ficar igual um mané com a perna para o ar, vendo Netflix. Netflix não vai te dar o conhecimento que você precisa. Na verdade, nada te dá conhecimento que você precisa. Vou te dar um outro conceito aqui do Instituto QR. Esse vídeo aqui que você está assistindo agora, que você assiste, esse vídeo vai lhe dar informação. Informação. As pessoas confundem as coisas. Esse vídeo aqui vai lhe dar informação. Quando você aplica a informação que você assiste aqui no canal comigo, ela vira conhecimento. Quando você aplica, é conhecimento. Quando você erra, é aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. É por isso que aqui no Instituto nós adoramos o caos. Porque nós entendemos que o erro é um caos, frustração, negação. Mas é nesse caos, nessa frustração, que nasce uma visão mais ampliada sobre aquilo que você faz. Não entenda que isso aqui é conhecimento, porque isso aqui não é conhecimento. Isso aqui é uma informação. Conhecimento é quando você aplicar. E aprendizado é quando você errar. Porque quando você aplicar, o contexto, a forma, cada um absorve de um jeito. E aí vai ter o erro. Mas olha que bacana. Caraca, você vai saber onde você errou. Você vai ficar mais seguro. Já vai ter possibilidade de ampliar a ação da informação que eu lhe passo aqui. Então você precisa estudar. Aqui no canal nós temos mais de mil vídeos. Eu vejo que as pessoas às vezes têm preguiça de pesquisar. Se você jogar no YouTube, bota pelas suas palavras-chave. Script de WhatsApp, Guilherme Machado. Mostragem de imóvel, Guilherme Machado. Persuasão, Guilherme Machado. Liderança, Guilherme Machado. Funil de vendas, Guilherme Machado. Bota no YouTube que ele vai te oferecer vários vídeos. Se você não quiser vir aqui e pesquisar, que seria o ideal, né? Eu já falei que a nossa estrutura de vídeo é em cima de uma jornada. Não são vídeos aleatórios. Eu na quadra de manhã, vou gravar um vídeo agora, igual um doido, não. Aqui existe toda uma estrutura acadêmica de desenvolvimento pessoal. Nós no Instituto QR, nós acreditamos que um profissional 4.0, ele não nasce na profissão. Nasce na pessoa. Nós temos como um foco, propósito, a transformação pessoal. Porque nós acreditamos que uma pessoa melhor se torna um profissional melhor. Então, comece a estudar. E aí, se você ainda não tem o hábito desses estudos, comece a estudar pelos problemas que você tem agora. Comece com o seu gerente. Às vezes o gerente fala assim, ah, você tem que estudar isso. Não, amigo. Eu tenho que estudar aquilo que eu reconheço que eu preciso. Você estudar algo que você não reconhece que você precisa, você não vai ter paciência para ficar. Vai se tornar desinteressante. Eu vejo muitos líderes, líderes não, muitos gestores aí, querendo que os corretores, que as corretoras estudem o que eles querem que eles estudem. O que elas querem que elas estudem. Ou o que elas querem que eles estudem, enfim. Mas não é isso. Você tem de estudar, manda esse vídeo para ele. Para ele ver se ele toma consciência. Antes de você estudar, antes do líder, de você pedir para eu estudar algo que para você é importante, comece por aquilo que é importante para mim. Assim você vai ter muito mais da minha atenção, porque eu vou me sentir muito mais produtivo e principalmente vou ter uma pequena vitória em relação a uma dor que eu já tenho consciência que eu tenho e muitas vezes eu não sei sair dela, tá? Então deixa de ser bobo, deixa de ser boba para a gente ficar vendo Netflix. Você é um profissional, você mexe com gestão de expectativa. Imóvel é meio, não é fim. Você tem de respeitar os sentimentos e emoções da pessoa que está indo até você, lhe dando a oportunidade de você direcioná-la em cima de um imóvel. Nós temos dois principais ativos que são mais importantes. atenção e tempo. Se eu vou até você, estou te dando um dos meus principais ativos que é tempo. E é que vem o grande lance, a quarta oportunidade. Tempo feliz. O que é tempo feliz para a gente aqui no Instituto QR? Você já se perguntou por que o cliente busca um corretor e uma corretora, já que tem tanta informação hoje pulverizada na internet? Você nunca se perguntou isso, não? Deveria se perguntar, o cliente vai até você, por quê? Porque ele quer otimizar o tempo dele. Porque a gente tem aquele monte de informação que ele tem na internet, ele tem um monte de informação, um monte de imóvel. Ele quer que uma pessoa filtre aquela quantidade de imóveis e só mostre para ele o que ele quer ver, para otimizar o tempo dele. Só que esse tempo otimizado tem que ser um tempo feliz para ele, prazeroso para ele ou para ela. Você não pode, profissional, e aproveita esse momento de lockdown. Olha quanta oportunidade você está aí. Essa aula aqui é uma MBA prática, não é nada teórico. Isso é um MBA totalmente prático para você utilizar agora, agora. Isso não é teoria, isso é prática. Precisa de ouvir para que esse tempo fique um tempo feliz. ouvir para entender e não para atender. E ouvir o quê? Expectativas, anseios, frustrações e desejos. Não ditos e não revelados, porém sentidos pelo seu cliente. Esse é o intangível que a metodologia QR traz de forma tangível para você, profissional. Não é ouvir o que seu cliente fala, é ouvir o que ele não fala daquilo que ele fala. Ah, Guilherme, não entendi. Quando a sua mulher fala para você, bem assim, quantas vezes você já está com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com um amigo, e alguém te oferece, você quer almoçar agora? Aí você fala não, mas querendo almoçar, mas querendo manter, não, não, não estou com fome. Mas se a pessoa estivesse de fato ouvindo e presente em você, ela perceberia pelo comportamento seu que você falou não, mas que você quer, deseja almoçar. O seu cliente é a mesma coisa. Muitas vezes o seu cliente está falando coisas para você que dentro dele existe expectativas, ansiosos, frustrações e desejos que ele não te fala, porém estão nele e que você deveria estar presente para perceber, sentir, ouvir. E só vai fazer isso quem tem o quê? Estudo. Porque quanto mais você estuda, mais confiante você fica. Mercado imobiliário não é sobre imóveis. Mercado imobiliário é sobre gente, é sobre comportamento social, ambiental, sobre as influências nesses ambientes que nós sofremos o tempo todo. O profissional 1.0 só fica preso no que o cliente fala, ele não consegue sentir, perceber. Por quê? Porque ele quer resolver o problema dele. Ele não tem uma gestão de clientes, ele não lança nada no CRM, quer pagar a conta de agora. E aí, como ele quer pagar a conta de agora, ele pega o cliente frio, pensando que o cliente frio é quente. Ele não sabe nem categorizar o que é um cliente quente, frio e morno. Ele bota todo mundo, abre aspas, numa mesma cesta, fecha aspas. É por isso que ele trabalha muito e vende pouco, tá? Então, essa é a quarta oportunidade. E a quinta oportunidade, a quinta oportunidade é ser gente que ajuda gente. Acolha o seu cliente. Mas não acolha o seu cliente como você gostaria que você fosse acolhido, acolha o seu cliente como ele gostaria de ser acolhido. Ele não é igual a você. As pessoas são diferentes, são singulares, são indivíduos únicos dentro do seu ambiente. Seja gente que ajuda a gente. Mercado imobiliário é sobre ajudar, não sobre vender. Anota aí. Mercado imobiliário 4.0 é sobre ajudar e não vender. Toma consciência disso. Talvez essa seja a maior oportunidade que você possa viver nesse momento. Você está com mais tempo, para você internalizar, sentir isso. Respeito. Honre o seu cliente. Honre o seu cliente. Então, passei aí para você cinco oportunidades para você trabalhar agora, de forma prática, nesse momento de lockdown. E agora eu quero lhe pedir um favor. Se esse vídeo para você foi interessante, foi bom para você, me ajude a distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas. Seja a gente que ajuda a gente. Não fique só para você esse conteúdo. Pega o link aqui, bota no grupo de WhatsApp que você está aí, que muitas vezes não coloca nada de produtivo. Começa a ser gente que ajuda a gente. Pega o link e distribui. É importante demais isso para a gente. Demais. Nós precisamos transformar esse mercado imobiliário. E você é o agente da transformação que nós queremos ter junto ao nosso lado aqui no Instituto QR. Comenta aqui embaixo. Dê seu ponto de vista. Deixe um like para a gente. Isso nos ajuda a fazer o YouTube entender que esse vídeo, de fato, tem ajudado, ajudará e ajuda vários profissionais do mercado imobiliário. Ajuda, cara. Seja generoso. Seja generoso. O universo te devolve aquilo que você manda para ele. E eu, Guilherme Machado, eu tenho um único sonho. É encontrar você lá em cima, cara. No topo do seu mundo. No topo do seu pódio. Para que juntos a gente construa o caos. Mas o caos da transformação. A morte das verdades absolutas para o nascimento das meias verdades. Porque o que nós temos certeza é só uma meia verdade de uma verdade inteira. Sempre existe um outro lado. Fica com Deus. Uma excelente segunda-feira. Uma excelente semana. Vamos para cima. É muita oportunidade para um profissional 4.0.